Olá, meu nome é Rodrigo Terron, estou aqui participando da terceira imersão no Panamá de negócios organizada pelo André Bianchi e estou muito animado com o cenário e a perspectiva que foi apresentado aqui. Eu já tinha visitado o Panamá, mas não conhecia o ecossistema, não entendia muito sobre as oportunidades de negócio e aqui em dois dias de imersão a gente teve acesso a muita informação, a estatísticas, números, indicadores financeiros ao cenário um pouco de startup, de empresas tradicionais e principalmente as oportunidades que tem pela relação que o Brasil tem com o Panamá. Acredito que o Panamá nos próximos anos tem potencial de ser um grande polo e por parte do governo tem iniciativa de investimento em educação formação de talentos e de posicionar o Panamá de forma digital e vim aqui nesse momento, acho que antes é sempre muito bom porque a gente tem oportunidade de explorar esse potencial com um pouco de antecedência. Acredito que vale muito a pena esse tipo de imersão, eu já tinha participado de várias imersões em diferentes países e participar aqui no Panamá abriu uma perspectiva diferente. Existe muita oportunidade, tenho certeza que quem participar e aproveitar vai colher bons frutos.